Música Salve rapaziada do canal, o Pôr Novanta Vlog iniciando mais um videozão Chegamos aqui no encontro de Barra Velha, 5º Motofest Música E aí, que boa? Tá gravando? Dá um salve Salve aí, qual que é o teu nome? É João Victor João Victor, um salve pro João Victor aí, ó Aí rapaziada, se liga nas naves E aí, que boa? Tá gravando? 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 O que é isso? Vamos lá, vamos lá Só vocês de gol, meu? Sim, viu? Meu Deus, cara, só troco o quarto Só, mano Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL